Esse é o Pedro de Véu, operando a canção A unidade da poesia, é de vida ao coração É o povo do poder, com orgulho de falar É o país, é o país, é a marinha Esse é o Pedro de Véu, operando a canção A unidade da poesia, é de vida ao coração É o povo do poder, com orgulho de falar É o país, é a marinha, é a marinha É que eu não sei o pacacudo, somos o machismo Só se eu não me quiser, na lenda do resto Estão no palco, com orgulho de falar É o país, é a marinha É o país, é a marinha É o país, é a marinha A unidade da poesia, é de vida ao coração É o país, é o país, é o país, é o país Você sabe quem é quando vê o seu país Logo eu, que me olhe para a doleira Entre tantas raideiras, com meu sorriso aberto Logo eu, filho da sua cidade Mas tudo a comunidade é um partido Logo eu, que me olhe para a doleira Entre tantas raideiras, com meu sorriso aberto Logo eu, filho da sua cidade Mas tudo a comunidade é um partido Cadê que bateu um sonho revel Não ser mais o momento, se é o meu irmão Não ganha o pão, não foi meu tecido Nos destes, nos destes, nos destes, nos destes E no pecado, nos destes, nos atingiu Mas todos os filhos, nós somos só de amor Não interessa, no meu pé Mas o meu destino, maré mais com a cidade É o país, é o país, é o país, é o país É o país, é o país, é o país, é o país Qualquer a comunidade é um partido Que é que fica o coração Eu vou no poder, não vou me morar Caricado é o país, é o país, é o país Precedendo de Deus, vou ter a transição Confira a poesia, que é que fica o coração Eu vou no poder, não vou me morar Caricado é o país, é o país, é o país Qualquer a comunidade é um partido Que é que fica o coração, que é que fica o coração Caricado é o país, é o país, é o país Qualquer a comunidade é um partido E o país, é o país, é o país, é o país Biro, não vou me morar Cê é o país, ó O Brasil, o Brasil, o Brasil, o Brasil. 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 Música 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 Música